Música Música Os aniversários! Vamos subir! Vem, vem! O solzinho aqui, o solzinho aqui, o solzinho aqui, a rua A mara de beijos, o solzinho não é rolandão Aqui a taxidinha, isso aqui é a relação Ela trouxe a cara, ela morreu, e eu me enxamei Ela roubou o chão, ela vai ser rir O solzinho aqui, o solzinho aqui, a nossa lã Agora a coisa é o casalão A gente não liga com o pão Tem uma salva brilhada, deixa de ser bem nova Vai dar seu nome, ela fica vazio Aqui não, a fieca da raiz A gente não liga com o pão Tem uma salva brilhada, deixa de ser bem nova Vai dar seu nome, ela fica vazio Aqui não, a fieca da raiz Ei, deixa de ser bem nova Vamos!